Agora que nós descobrimos qual a recompensa do Luffy pós-acontecimentos de One, que pode ser sua penúltima recompensa antes da recompensa de Rei dos Piratas, nós vamos comentar aqui como o Luffy ganhou todas as suas recompensas, o que ele fez e de quanto é cada uma das suas recompensas. Nós vamos comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala, galera! Meu nome é Lucas. No vídeo de hoje chegou a hora da gente relembrar quais foram todas as recompensas do Luffy e como ele ganhou suas recompensas. E eu já quero que você comente aqui embaixo ao final desse vídeo se foi justo o Luffy ter essas recompensas ou se ele deveria ter mais. Comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Aproveita que já está aí embaixo e já deixa aquele likezão, e se ainda não for inscrito, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. As recompensas em One Piece estão diretamente relacionadas ao nível de periculosidade que um pirata representa. Quanto maior esse nível de periculosidade ou perigo, maior vai ser a sua recompensa. E não está diretamente relacionado só à força, a tamanho de bando, a frota. Tudo isso junto vai aumentar a recompensa de um pirata. Para o Luffy dentro do mundo de One Piece, a gente pode considerar que ele foi lesado em ser reconhecido por diversas ações ou feitos que ele teve ao longo de toda a obra. E por isso suas recompensas não refletem diretamente o perigo que ele representava naquele momento. E eu não estou falando de força, eu estou falando de realmente perigo que ele representava como um pirata dentro do mundo de One Piece. E quanto os outros piratas, ele não podia influenciar já no começo da sua jornada. Essa questão de nível de periculosidade que um pirata representa é tão importante no mundo de One Piece, que um pirata que nem teve feitos tão absurdos ou derrotou outros piratas fortes acabou se tornando um Yonkou só pelos feitos que disseram que ele teve, ou pelo reconhecimento de feitos que ele não teve sozinho, mas que ele foi reconhecido mais que qualquer outra pessoa. Esse pirata em questão é o Buggy. Ele acabou se tornando um Yonkou ao lado do Luffy, mesmo não tendo derrotado alguém muito forte, só pelo dito falar o nome do Buggy, por todos os feitos que ele pode ter tido, só por essa fama, ele já acabou se tornando um novo Yonkou. Mas eu não tiro o mérito das coisas que ele acabou fazendo dentro do mundo de One Piece. Atualmente, ele é o mais influente corretor do submundo, então a gente não pode menosprezá-lo. Eu só estou dizendo que a fama, ou o nível de periculosidade que um pirata representa, vai influenciar diretamente na sua recompensa, e nos cargos que ele vai adquirir ao longo do mundo de One Piece. A primeira recompensa do Luffy foi de 30 milhões de Berice, e ele ganhou essa recompensa só por ter derrotado o Arlong, que representava o maior perigo dentro do East Blue. Mas ele só ganhou essa recompensa porque o capitão da marinha, Nezumi, não foi subornado. Ele só comentou esses feitos dos Mugiwaras porque ele não foi subornado. Todo o dinheiro que era da Nami continuou com ela e não passou pra sua mão, porque senão ele não teria contado nada e ninguém saberia que o Luffy derrotou o Arlong dentro do East Blue. Acabou com todo o seu bando de tritões, que estava escravizando as ilhas dentro do East Blue. Só que o Luffy não derrotou só ele dentro do East Blue. Isso aí ninguém sabe. Primeiramente, o Luffy derrotou a Álvida, que atualmente pode até ser considerada como a comandante de Jonkou do Buggy. E se fosse dito ou se fosse revelado que o Luffy já a derrotou, a sua fama aumentaria em muito. Mas ele também lá no East Blue derrotou o capitão Morgan sem muita dificuldade, ele o Zoro, derrotou o capitão Kuro, depois derrotou o Don Krieger e só por último que ele foi derrotar o Arlong. Então todos os outros que ele já tinha derrotado, ninguém soube que foi ele. Por isso a sua recompensa não aumentou muito mais do que poderia. Então da recompensa de 30 milhões que ele ganhou por derrotar o Arlong, ele poderia ter uma recompensa muito maior na casa dos 50 milhões, por aí. A sua segunda recompensa veio após os acontecimentos de Alabasta e a derrota do Crocodile. E aí o Luffy ganhou 100 milhões de Beris. Mas ele ganhou 100 milhões de Beris por ter derrotado o Crocodile? Não. Ele ganhou 100 milhões de Beris por participar daquilo ali, por mais que ele tenha derrotado o Crocodile. Ele só ganhou esses 100 milhões porque o governo teve que assumir os crimes que o Crocodile estava fazendo e teve que tirá-lo do posto dos Chichibukais. E aí ele ganhou essa recompensa. Porque quem ficou a cargo de ter derrotado o Crocodile foi o Smoker. Por isso que futuramente ele veio a se tornar um vice-almirante. Mas a recompensa do Luffy poderia até ser maior se fosse dito que ele derrotou o Crocodile. Só que ninguém disse isso ou o governo não revelou. Por isso a sua recompensa foi de 100 milhões de Beris. A terceira recompensa do Luffy até que foi a mais justa. Porque os feitos que ele realmente fez foram reconhecidos pelo governo mundial. Ele acabou invadindo uma das bases do governo mundial que foi Eneslobe. Foi indiretamente culpado pelo Buster K.O. ter sido ativado e destruir toda a ilha. Ele também derrotou o Blueno e derrotou o Rob Luch. E depois ainda recuperou a Robin, que é a mulher mais procurada do mundo de One Piece. E acabou fugindo de lá como se nada tivesse acontecido. Após esse arco ele ganhou sua recompensa de 300 milhões de Beris. E eu posso dizer que é uma das recompensas mais justas do Luffy. A quarta recompensa do Luffy veio após sucessivas ações que impactaram o mundo de One Piece. Mas a sua recompensa não reflete diretamente as suas ações ou o resultado delas. Até porque ele só teve um aumento de 100 milhões, indo de 300 para 400 milhões de Beris. Uma recompensa que ele só veio descobrir que tinha depois do Timeskip. Ou depois dos dois anos de treinamento que os Mugiwaras tiveram. Mas pra ganhar essa recompensa, primeiro ele derrotou o Moria. Uma derrota que não foi espalhada pelo mundo. Ninguém soube além do governo mundial. E eles nem tiraram o Gekko Moria do seu posto. Na verdade, eles preferiram não dar mais holofotes para o Luffy. E manteram ele no cargo até o momento oportuno para eliminá-lo. Mas isso não colocando a cargo do Luffy. Ou como se fosse uma das coisas que ele realizou. Derrotou outro dos Chichibukais. Após isso ele invadiu a prisão de Marineford. E foi um dos líderes da fuga da prisão. Depois ele foi um dos que teve mais destaque dentro da guerra de Marineford. Conseguindo ser um novato em meio aos adultos. E mesmo assim ele ainda conseguiu libertar o Ace. E depois conseguiu fugir da guerra sem ser morto. Além de que foi revelado que ele é filho do homem mais procurado do mundo de One Piece. Que no caso, é o líder do exército revolucionário, o Dragon. Mas após tudo isso, após todos esses feitos e essas revelações. Sua recompensa só aumentou 100 milhões de Beris. Indo de 300 para 400 milhões. Mas poderia ter sido muito mais. A quinta recompensa do Luffy veio após ele derrotar o Doflamingo. Ou que os seus feitos ficaram conhecidos dentro do mundo de One Piece. Como ele tendo conseguido derrotar mais um dos Chichibukais. Ou tendo deposto mais um deles. Mas no caso, os feitos que ele teve antes disso. Não foram contabilizados. Como por exemplo, derrotar o Rudy Jones dentro da Ilha dos Tritões. Ou então ter derrotado o Caesar Clown. Que fazia trabalho direto para o Doflamingo. Que fazia trabalho direto para o Kaido. Então esses feitos anteriores do Luffy não foram contabilizados. Mas só o fato dele ter conseguido derrotar um dos Chichibukais dentro de Dresrosa. Então sua recompensa passou de 400 para 500 milhões de Beris. Uma recompensa que também poderia ter sido muito maior. A sexta recompensa do Luffy também pode ser considerada uma das mais justas. Porque dentre todos os feitos que ele teve, sua recompensa triplicou. Indo de 500 milhões para 1 bilhão e meio. Esse aumento aí foi muito absurdo pelos feitos que ele teve dentro do arco de Holy Cake. Pelos feitos que ele teve dentro do arco ou dentro do território da Big Mom. Primeiro que ele só ganhou essa recompensa porque foi dito que ele conseguiu vencer a Big Mom. Foi dito que a Big Mom poderia ter sido considerada derrotada. Depois de ter deixado ele fazer o que ele quis dentro do seu território. E ir embora como se nada tivesse acontecido. Mas dentro do arco, o Luffy também conseguiu derrotar dois dos seus comandantes doces. Inclusive um deles era o mais forte. E também bateu de frente com a Vea. Fez com que ela perdesse a sua concentração e quase fosse morta. Porque foi ele que mostrou o retrato da Mãe Carmel para ela. O retrato da Mãe Carmel quebrado. Então depois de ter feito tudo isso. E o Morgans ter aumentado um pouquinho essa notícia. O Luffy foi considerado o quinto imperador do mar. E aí conseguiu uma recompensa de 1 bilhão e 500 milhões de beris. A sétima recompensa do Luffy foi a que ele ganhou agora após eventos de WAN. E o que o Oda aumentou na recompensa do Luffy lá em Rolly Cake. Ele não aumentou na recompensa do Luffy agora. Porque ela duplicou. Passou de 1 bilhão e meio para 3 bilhões de beris. Se se mantivesse a proporção e tivesse triplicado. Ele teria ido para 4 bilhões e 500 milhões de beris. Seria uma recompensa mais justa pelo que o Luffy fez dentro do ar. Mas para ganhar sua recompensa de 3 bilhões de beris. Ele formou a aliança Mink, Ninja, Samurai e Pirata dentro do arco de Zou. Para lutarem contra o Kaido. Depois invadiu o País de Wano. Lutou contra o Yonkou. Foi derrotado. O Jinbei acabou entrando dentro do seu bando. Ele evoluiu. E acabou se tornando forte o suficiente. Para conseguir dar dano no Kaido. Na criatura mais forte do mundo de One Piece. Depois se reuniu com outros supernovas. Para lutar contra dois Yonkous. E depois lutou solo contra o Kaido. Depois disso ele ainda veio a despertar em Nika. E a gente pode até considerar que ele se tornou o homem mais perigoso. Para os planos do governo mundial. Ou para a sua hegemonia. Porque ele também vai ser o homem que vai se tornar o rei dos piratas. Após isso ele teve dois despertares. Quando despertou sua Akuma no Mi. Que na verdade é uma Zouan mítica. E aí ele conseguiu derrotar o Kaido. E acabou com a sua hegemonia. Tomou o lugar dele. E se tornou o novo Yonkou. Depois disso tudo. Sua recompensa foi aumentada para 3 bilhões de Iberis. Um aumento só de 1 bilhão e meio. Enquanto Lau e Kid tiveram um aumento de 2 bilhões e meio na sua recompensa. O Luffy só teve 1 bilhão e meio. Então essa recompensa aí não foi tão justa. Com o que o Luffy representa. Ou o que ele fez dentro do arco. Mas é isso que nós temos para hoje. E para você que assistiu o vídeo até aqui. Já deixa aquele likezão. E se inscreve no canal que a gente tem um plus. Então já comenta aqui embaixo. Hashtag Luffy Yonkou. Que eu vou dar um likezinho no seu comentário. Então o plus desse vídeo. É a oitava recompensa do Luffy. Que também vai ser sua última. Eu acredito que a última recompensa do Luffy. Depois que ele se tornar o rei dos piratas. Vai ser 5 bilhões e 600 milhões de Iberis. Eu já fiz um vídeo teorizando só sobre isso. E comentando como a recompensa do Luffy é composta. Que se você quiser assistir. Eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. Mas porque o Luffy vai fazer tudo aquilo que o Roger não conseguiu. Ou vai além do que o Roger já foi. Sua recompensa tem que ser maior do que a do rei dos piratas anterior. E nesse caso seria 5 bilhões e 600 milhões de Iberis. Levando em conta o Goroace da sua antiga Akuma no Mi. Ou da antiga nomenclatura da sua Akuma no Mi. Então vai ser essa a nova recompensa do Luffy. Depois que ele se tornar o rei dos piratas. E também será a sua última. Uma recompensa que supera a do rei dos piratas anterior. De 5 bilhões e 600 milhões de Iberis. Dentre todas essas recompensas. Quais as que o Luffy deveria ter mais. E não teve. Ele foi lesado. Será que foi a última? Será que foram todas elas? Porque tiveram vários acontecimentos. Ou várias ações do Luffy. Que não foram reveladas para o mundo. E ele poderia até ter uma recompensa maior. Já comenta aqui embaixo o que eu vou estar vendo. E vou estar dando coraçãozinho para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui. Já se inscreve. E vem fazer parte dessa tripulação também. Tô deixando aqui na tela final. Dois vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. E eu me despeço por aqui. Um abraço e valeu!